Olá criaturinhas, eita que o negócio aqui tá triste, olheira, cabelo por fazer, hum hum Já chega dando like, se inscreve e simbora resolver isso Opa, que susto que é isso no rosto, brilho de unicórnio minha gente Ele funciona como prime pra poder receber a make no rosto, sabe? E a pele fica lindíssima, hoje é dia de make natural Agora a sobrancelha, ah, ixi, calma, eu esqueci de mostrar, essa aqui é uma lapiseira Ela é perfeita, sabe por quê? A sobrancelha fica bem natural, bem desenhadinha Ó, até que ficou legal, né? Agora vou aplicar uma base no rosto, pra poder igualar a tonalidade da pele, né? Porque aqui na olheira fica uma cor, na testa outra, assim vai E vou espalhar bem Base aplicadinha, é a vez do corretivo Eu gosto de aplicar nessa região do rosto, gente, onde eu tenho bastante olheira, sabe? Aí eu venho aqui com uma esponjinha úmida e vou dando batidinhas de leve, make bem natural Dessa vez eu vou usar sombra marrom e rímel, usando um pincelzinho delineador Eu venho aplicando a sombra aqui no cantinho do olho, assim ó, dando uma leve esfumadinha E venha, máscara! Aplico bastante na raiz e vou puxando até lá em cima, tão vendo? Pra deixar esses cílios volumosos e cheio, né gente? Um negócio assim, bem alongado, bonito mesmo! Do outro lado também Essa é a vez do blush! Pra dar uma corada no rosto, né? Não adianta fazer de tudo e deixar as maçãs sem nenhuma cor Aplico nessa região aqui Iluminador pode? É claro, meu bem! Vou usar um que ele é na tonalidade bronze pra dar um glow no rosto e ficar bem iluminado Aplico nas maçãs No queixo e no centro do nariz Look completo finalizado aqui com um gloss bem levezinho Olha o look, gente! Cabelo tudo pronto Body, short e tênis de arrasar! Dá pra ir pra vários lugares mesmo! E aí? O que vocês acharam do look e da make? Comentem aqui Digam tudo o que vocês acharam Usariam desse jeito? Hã? Eu adorei o resultado de vocês Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau! Beijo pra vocês!